Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Manoel e já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal, caso você não for inscrito, beleza? É nóis, tamo junto, rumo ao meio inscrito, vocês são foda e roda a vinheta. Galera, hoje é o seguinte, eu vou falar sobre o filme da Alita, Anjo de Combate. Se você não viu esse filme ainda, pare já esse vídeo e vai ver o filme, para depois não falar assim, ah, você dá spoiler, não sei o que e papapá. Já estou avisando já. E mesmo assim você quer receber spoiler, aí a consequência é sua, só estou avisando. Eu vou ser breve aqui para o vídeo não ficar muito bom. A Alita, Anjo de Combate é baseada no anime, né? Acho que deve ser a dita, né? Porque eu nunca vi o anime, mas acredito que seja bom, porque o filme é engraçado falar nesse filme, porque é um filme americano, sendo que está baseado no mangá, no mangá não, no anime. E americano sabe fazer filme baseado em mangá melhor do que japonês, cara. Eu não consigo entender como isso, cara. Como é que isso consegue fazer melhor que japonês, cara? Sabe por quê? A indústria dos americanos é bem mais na hora. A Alita, Anjo de Combate é um filme baseado no anime e que ela é encontrada no, tipo, no cataricho, no lixão, vamos por assim. Aquele lixão lá que só tem peça velha, não sei o que, só ela é encontrada lá. Aí veio um doutor, né? Fala, vou reconstruir essa garota. Fala, vou reconstruir essa garota, só que, por que que o título é chamado Anjo de Combate? Porque na, digamos assim, na vida passada dela, que ela é um andoide, antes dela ser desmontada e tudo, ela foi uma, tipo, uma soldada de guerra. Aí foi aquela briga toda e tal, ela foi desmontada. Beleza. Aí o cara foi lá, montou ela de novo e aos poucos ela foi descobrindo quem ela era. E nisso, ela se envolve com um cara, que é humano, obviamente. E esse cara aqui é humano, se apaixonou por ela. Aí, eu tava aí o tóbeso vendo esse filme, o tóbeso falando assim, pô, é normal um ser humano se apaixonar por um andoide? Falei, cara, imagina uma coisa, no mundo hoje em dia tem cara pra tudo, então, não vi de nada, né? Cada um é cada um, então, aí rola o clima desses dois, que é muito previsível e tal, e essa Anitta, ela é muito boa em Axe Mais Files. Cara, ela dá um pau em todo mundo. Tanto é que ela está nessa lista no Caçador de Recompensa, ela entra lá no grupo lá e todo mundo subestima. Ah, essa garota aí, pixi, essa garota aí não vai dar nem pro cheiro, pixi. Você quer, ela já luta com o melhor, que é o Caçador de Recompensa, com o Carequinha lá, que ele tem um copo todo metálico, o cara é da hora, eu vou curtir ele. Aí ele usa uma espada, que é afiada pra cacete, e dê pena qualquer um. Nossa, mano, mas a briga não durou, acho que nem só um minuto, o cara perdeu rapidinho. Aí o subi, sai da mesa e fala, ó, quem quiser vir pra cima, pode vir, eu acabo com qualquer um aqui dentro. Nossa, pra quê? Foi um atrás do outro, sim. Ih, mano, ela acabou com todo mundo, ela deu um cacete a todo mundo. Aí aparece tipo um vilão grandão. Ah, gente, desculpa se eu não tô falando nomes, porque eu não lembro dos nomes. Ih, eu só lembro da Lita, mas o resto eu não... deu branco agora. E aí, o que acontece? Parece tipo um grandão de gatão, como fosse tipo um mini chefão. O cara apoiou a primeira vez, né, que ela deu um golpe na perna assim, arrancou o braço dele. E... e fugiu, né, porque eu sabia que ia levar um cacete. Aí depois ele teve umas correntes assim, né, como fosse a unha dele, esticado. Aí eu fui lá, pum, rapaz do céu, mano. O cara ficou mais forte, né, ficou mais... teve uma habilidade a mais, aprimorou um pouco. Só que aí o que acontece? O cara... manja pra caramba. O cara manja pra caramba, tal, beleza. E foi. Minha Nossa Senhora, velho. Pra quê? Aí, galera. Foi o que foi. Daquela luta lá. Você tá com aquela unha lá. Meu Deus do céu, parece que é tipo um Scorpion só que... Quatro correntes assim, tacava em minha Nossa Senhora, velho. E nessa daí, ela perde. De todas as desviadas assim, o negócio passou tão rápido, aquela pessoa que desviou, se montou no chão. Ah, pai do céu, feliz, agora já é. Mas aí chegam os amigos dela, não sei o que e tal, e salva o dia. Tanto é que o doutor que cuida dela, manda uma hora a arma dele, parece tipo uma... É, tipo uma foice. Ele faz tipo uma turbina, bem na cabeça da foice. Pra dar impulso assim, pra bater nos robôs. Que da hora, velho. Ainda aí, achei bem criativo. E fora, tipo... Futebol americano dos robôs lá. Achei legal. Aquele, acho que é motorball. É, isso daí, motorball. E ela, e a Alita ficou fascinada com esse motorball. Só que quando ela vai participar, tá todo mundo contra ela. Aí, conta ali, tudo bem? Falei, tudo bem? Legal. E aí? Beleza? Isso aqui? Cara, toda de boa, né? Não sabendo o que tá acontecendo. Aí, o doutor que criou ela, falou assim, Saia, já dai. Ela falou, por quê? É, esse lado, é uma armadilha. Você vai... Todo mundo vai querer te matar, velho. Ela olha pra trás, assim, todo mundo. Pô, o povo nem um pouco discreto, né? Nessa parte eu parei pra pensar. Falei, pô, o povo nem um pouco discreto, né? Todo mundo, assim, de olho nele, assim, com aquele olhar, assim. Falei, pô, vai morrer, tá ligado? Sabe? Pô, disfarça um pouco, cara. Se você, se é um bando, assim, disfarça um pouco. Não dá na cara, assim. Falei, pô, a gente vai querer te matar, sabe? Ah, filho. Mano, é... Quase uns 10 que eu tava. Tipo, é todo o pessoal da Caçador de Recompensa. Todos os Caçadores de Recompensa contaram. Dá uns 10 caras. Fora uma mulher lá que também tá lá. Mas, nossa senhora, velho. Mesmo assim, ela dá um cacete em todo mundo. Todo mundo tenta atacar ela. E não sei o que. E ela sempre dá um jeito de escapar. A arte marcial dela é muito da hora, velho. A escape de qualquer situação. Você pensa que ela vai perder e ela ganha. Mano... Que da hora, velho. Que da hora. Só que... O que acontece? O namorado dela... Acaba morrendo. Tanto é que quando o humano... Tenta... Desmontar um robô... É tipo uma inflação. Uma inflação, não. Uma infração. Ah, você violou, não sei o que, o código tal, da lei, não sei o que, tal. Aí a cabeça do cara tava em prêmio. A cabeça do cara, não é, o que tava, acho que 20, 30 mil. 60 dólares, não lembro a moeda que usou lá. Mas tava... A cabeça dele tava... Ela tava... Que boa. Só que o que ele tá feito? Arrancou a cabeça dele. E colocou tipo o coração dela pra bombear o... A cabeça dele pra ele não morrer. Aí o caçador... Aquele caçador carequinha lá que tem uma espada. Eu falo assim, ah, você é muito inteligente, né? Porque tinha uns robôs lá, tipo do... Robocop aqui, robô gigante. Tão os dois braços pra atirar. Cara... Chegaram ali... E identificaram assim, ah, cadê a cabeça do cara? Ela mostrou assim, só que sem mostrar as veias, né? Coração. Aí eu falo assim, ah, beleza, você conseguiu, tal. Aí o cara tenta tirar a cabeça do namoradão. O robô fala assim, ó, você não pode roubar a recompensa de outro caçador de recompensa. Pode tirar a mão daí. Aí eu falo, ah, você é espertivo. Vou cuidar de você depois. Falei, beleza. Só que o cara... O cara podia tentar que outra vez fosse. Ele levou um cacete da vida. E é, levou um cacete. Não tem jeito. E por que o nome é a Rita? Porque... É uma homenagem do doutor... Por o nome dela. Entendeu? Porque ela não tem um nome próprio. Acho que é... Sexto Sexto. Número 66. Que é o número de guerra dela. Porque ela... No final do filme, ela faz até o filme 66, que ela lembra da vida passada dela. Que da hora, velho. Mas que da hora. Esse filme assim, me surpreendeu, cara. Realmente me surpreendeu. E é isso daí, galera. Esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, caso você não for inscrito, beleza? É nóis, tamo junto. Ruma meus inscritos, vocês são foda. E... Ruma inscritos, vocês são foda.